Fala galera, o assunto de hoje... Fala galera, muitas vezes pra ajudar as pessoas a gente quer falar tudo que a gente pensa pra evitar que a pessoa que a gente gosta continue sofrendo Ei rapaz, não fume! Porque usando as palavras é a maneira mais comum de pregar, de ensinar, de alertar a pessoa Ei rapaz, para de escutar funk, meu Deus do céu, que Deus do céu Você precisa ir pra igreja Já vai perder tempo de novo com esse Big Brother, meu filho Você precisa deixar de torcer pro Flamengo Olha essa menina, esse namoro vai acabar com tua vida, hein? Por que a gente alerta? Por que quer ver a pessoa bem? Claro galera, que todo esse esforço é importante porque a gente quer ver o bem das pessoas que a gente ama Só que tem gente que a gente faz o maior esforço pra levá-las até Jesus E parece que quanto mais a gente esforça, mais a pessoa se afasta de Cristo E a pergunta é, será que tem esperança pra esses casos? É claro que nem tudo se resume aos métodos de pregação Mas existe um método que é quase infalível Eu digo quase porque no final das contas vai depender da decisão de cada pessoa Em um dos conselhos que Pedro dá pras mulheres que não tinham marido cristão Ele diz assim Se ele não obedece a palavra, seja bem sem palavras Pelo procedimento de sua mulher Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês O que o apóstolo Pedro quis dizer? Ele quis dizer que em alguns casos A pregação do evangelho acontece sem palavras Isso mesmo, sem dizer uma só palavra Significa falar com silêncio, com amor, com paciência Olha que maneira legal de pregar Amigos, não tem nada mais poderoso do que o testemunho de uma vida transformada Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim Sim, claro que eu acredito que as palavras ainda continuam sendo a melhor forma de pregar Mas nunca se esqueça que o nosso testemunho muitas vezes fala mais alto que a nossa voz É isso aí galera, espero que você tenha gostado desse bate-papo Não se esqueça de curtir e enviar para os seus amigos E que esse vídeo possa ter te dado uma luz para pregar o evangelho para quem você tanto ama Que Deus abençoe, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri